MÚSICA 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 Tá bom? Vai voltar, vai funcionar, tá ameaçando. Tá pronto? Tá pronto? Combate! Cai, cai, cai! Cai, 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 cai! Cai, 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 cai. Cai, 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 cai! Cai, 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 cai! Banco é, bu eens seguiu. Dock vão, eu estou! Vai, do muito, ei,ız se sabe encore. Não daqui mais meses o andar com o andar pelo birds que sabe esseおい. Onde você, uma replace? Bota pra baixo! 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 Bota pra baixo aí! Zima! 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 Rode! Coelho! Nas pernas! Nas coxas! Viva! 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 Pronto, preparado, preparado, combate. Veja a guarda, guarda em cima. A guarda, guarda em cima. O que é isso? 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 O que é isso?